A resiliência pode ser desenvolvida por todo mundo. Essa capacidade não minimiza a adversidade, mas ajuda no processo de compreensão, enfrentamento e superação. É muito importante na resiliência nós entendermos que ela não tira o problema da frente, mas ela te ajuda a sair mais rápido e a sofrer menos, porque você já está sofrendo por estar passando por essa doença. Então a resiliência te ajuda a perceber que uma hora as coisas passam, as boas e as ruins, e apesar de tudo você vai aprender e poder sentir uma grande lição. Se eu estou num momento de adversidade agora, quanto mais cedo eu parar de negar ou de me queixar sobre aquilo, mais rápido eu reúno as ferramentas para passar por esse momento. Janaína e Nayara, o que essas duas mulheres têm em comum? Câncer de mama e muita resiliência para enfrentar a doença. Foco muito na solução, porque a gente não pode reumatizar o câncer, porque é uma doença séria. Então você focando na solução, você começa a ver as coisas acontecerem. Para nós conseguirmos ser resilientes, é nós termos fé. Acreditar que para quem tem fé, a vida não tem fim. A Janaína descobriu o câncer de mama em 2017 e desde lá está em tratamento. Devido ao meu ser de origem hormonal, o meu tem que estender mais 10 anos tomando uma medicação. Mas eu passei por 4 cirurgias, 16 químios e 25 rádios. A Nayara descobriu o câncer em 2021. Faz a oitava quimioterapia na próxima semana. Depois fará cirurgia e radioterapia. Ela lembra com a emoção de quando contou aos avós, mas ganhou ainda mais forças e fé. Ver os olhos deles encher d'água não foi fácil, porque eu me senti numa posição que eu estava levando sofrimento para eles. Mas ao mesmo tempo, Deus é tão maravilhoso, que meu avô estava com um terço na mão, ele levantou o terço e falou assim, Nayara, vou começar agora a rezar. Já deu tudo certo. Por causa do câncer, alguns planos sofreram mudanças. O casamento da Janaína teve que ser adiado por pouco tempo e logo pôde dizer sim ao Fonsica. Mas o sonho da maternidade teve que ficar um pouco mais para depois. Entretanto, está próximo. Ela deverá interromper a medicação por um curto período, até engravidar. Meu maior sonho agora é ser mãe. Quando eu iniciei o tratamento, que eu fiquei sabendo dessa possibilidade de ocorrer ou não, esse sonho, eu meio que fiquei com medo, claro, as incertezas vieram, mas eu vi o agir de Deus e Ele me mostrando que realmente esse dia vai chegar. Ter o apoio da família, assim como encarar com tanta positividade, uma realidade tão dura, faz toda a diferença na caminhada cercada de desafios. Eu sou uma pessoa que tiro pontos positivos de tudo. A hora que eu falo que eu ganhei com câncer, as pessoas assustam. Mas eu ganhei, porque eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era. Hoje, estou mais positiva, com o coração mais cheio de esperança, acreditando em dias melhores, não só para mim, mas para o mundo. Para os especialistas, agir dessa forma é essencial. É você não perder a esperança e a fé. E olhar para o seu futuro acreditando que vai ser melhor. Primeira coisa. A segunda coisa que é muito importante na resiliência é você contar com recursos externos para você contar, com pessoas que possam te ajudar. Então, você nesse momento, é uma doença, por exemplo, do câncer muito estigmatizante. As pessoas não sabem como lidar. As pessoas se perdem. É muito importante a gente selecionar com o que você vai se abastecer. Porque tem muita informação. Nesse momento, você está vulnerável, você está fragilizado. Então, você selecionar só aquilo que te faz bem, aquilo que vai te ajudar de forma positiva. Então, o que é o contrário de viver? Para mim, o contrário de viver é reclamar. Quando eu reclamo, eu interrompo a atitude de viver. de estar aqui, de prestar atenção, de amar as pessoas que estão ao meu redor, de criar, de sonhar. A reclamação, ela interrompe isso tudo.